Bom dia pra vocês, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Pessoal, hoje eu tô passando por aqui pra mostrar pra vocês o resultado de uns enxertos que eu fiz há um tempo atrás. Quem tá me acompanhando há mais tempo lembra desses enxertos que eu fiz. Então, eu quero tá mostrando pra vocês o resultado dos enxertos, tá bom, meus amores? Fique aí acompanhando e espera que eu vou mostrar essa belezura de enxertos pra vocês, tá bom? As plantas tá todas florindo agora porque tem um sol bem quente aqui e as plantas tão florindo, tá aquela explosão de flores. Vocês tão vendo aí como é que tá, ó, muita flor, né? E só lembrando, tem um rapaz que falou assim, quando eu fiz a adubação das minhas plantas, que eu coloquei o substrato, o esterco de cavalo costido, um rapaz falou, minha mãe falou que não serve pra nada. Olha aí, meu amigo, o resultado, ó, não coloquei mais nenhum tipo de adubo, só o esterco de cavalo costido, meu amigo. Eu falei pra você que dá certo? Porque dá certo, viu, amigo? Ó, como tá de flores, as rosas do deserto. Vamos lá pros enxertos, né, gente? Ai, chegando por aí, não esqueça de deixar o joinha, gostando, se inscreve, deixa o like e compartilha. Aqui estou eu, perto de um enxerto que eu fiz naquela época, que vocês que tá aí mais tempo acompanhou, igual já disse. Olha aqui, ó, tá vindo uma explosão de flores aí. Essa aqui é a rosa do deserto Flamengo. Olha aqui, ó, a emenda aqui do enxerto, viu, gente? Ó, tá enchendo de flores. Essa aqui é a outra, é letra, que eu fiz o enxerto, olha aqui como é que tá, ó. Logo, logo as flores vai tá tudo aberto e eu vou tá mostrando pra vocês de novo. Aqui está o lugar do enxerto, viu, gente? Que eu gosto de mostrar pra vocês o resultado, pra depois a pessoa falar assim, ah, ela fez o enxerto, mas ela não mostrou o resultado. Então, hoje eu tô mostrando o resultado aqui pra vocês. Vamos ali nos outros. Porque tem muitos, né? Não tem muitos mais, não. Tem poucos agora. Olha aqui, ó. Essa aqui, ó, é a viúva negra. Não, essa é a branjela, viu, gente? Uma roxa. Ó, aqui, ó. Sinal do enxerto. Essa aqui também é enxerto, tá vindo flores aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui agora é a viúva negra, ó. Eita, tô ficando na frente, né, gente? O sol tá batendo aqui. Ó, essa é a viúva negra. Ó, sinal do enxerto aqui, viu, gente? Aqui, ó, fiz dois enxertos em uma só. Tem esse aqui, que é de um tipo de rosa, do deserto. E tem esse outro aqui, que é outro tipo, ó. Essa aqui é uma roxa, tá vendo? Uma roxa. E essa aqui, ó, é essa mesmo. Aqui tem mais outro enxerto. Que essa aqui não tá vindo flor ainda, mas é aquilo ali que eu mostrei pra vocês. O primeiro é do mesmo, viu, gente? Que é a Flamengo. E essa aqui também é um enxerto, ó. A da Lila. Eu fiz o enxerto em um galho. Olha lá o sinal do enxerto aí, ó. Eu fiz num galho de rosa do deserto, que eu tinha conseguido enraizar ele. E aproveitei pra fazer um enxerto nele, porque fica muito bonito. Fica uma árvorezinha muito linda, topada, viu, gente? Então, foi isso que eu quis mostrar pra vocês hoje. O resultado dos enxertos aí. E também falar sobre a adubação do esterco de cavalo custido aí, ó. 20 dias custinho direto. Depois misturei aí com um pouco de terra de quintal, um pouco de areia. E plantei. E está aí, ó. Está aí hoje, mostrando pra vocês aí como é que está a recompensa pela adubação, né? Veio muitas flores. Flores demais mesmo, viu, gente? Aqui também, ó. As folhas estão tudo bonitas. E as rosas do deserto estão amando, gente. Amando, amando, amando. Olha como é que está pra lá, ó. Todas têm flores. Todas, todas, todas. Viu, gente? Quero agradecer cada um de vocês. Agradecer os novos inscritos que estão chegando no canal. Muito obrigada a cada um de vocês. Gratidão sempre, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês cada dia mais. E já vou finalizando. Fica todo mundo com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo, tá bom?